Tem Zafira 2002, mas eu não vou te mostrar o preço, não vou contar. É um pressão, vem negociar aqui na Transan, porque eu não acredito no que você me contou sobre o Celta. Juros? Juros zero, você compra o seu Celta em até 24 meses. E aqui você encontra todos os acessórios, você financia os acessórios do Celta, você faz troca com troco e juros zero não existe, né? Não, não existe em lugar nenhum. Agora, zero é muito bacana. Blindado a pronta entrega você encontra aqui também. Tem mais de um, que a gente sabe. Blindado a pronta entrega, você liga pra cá, você vai encontrar o veículo que você precisa. Bárbaro, agora vamos falar de Astra. Astra modelo 2002, a nova linha Astra, você já encontra aqui na Transan, novas rodas, aro 15, motor 2.0 na versão GL, você encontra aqui, pronta entrega. Então vem buscar, porque se você procura Corsa Wind, você tem Corsa Wind Sedan com juros, olha, presta atenção nesse juros porque vai doer. Juros zero, Corsa Sedan Milênio, você encontra aqui na Transan. Toda a linha Corsa você encontra aqui com juros zero, podendo pagar em até 24 meses. Brincadeira! Então você já sabe, é o Astra, é o Zafira, tem Corsa Sedan Wind com juros zero, Celta também com juros zero. O que mais você quer? É vir pra cá fazer um tremendo negócio? Tem a troca com troco, realmente é completo. Troca com troco, aqui você encaixa o plano aí no seu orçamento, aqui nós fazemos o melhor negócio. Liga pra cá, sempre tem uma pessoa aqui aguardando pra te atender. E a Chevrolet, você sabe como é, então vem pra cá, semana inteira eles não fecham, é Clodomiro Amazonas, número 1000, telefone do Bom Negócio. 3849-8787. Melhor negócio onde é? Transan.